A Terabox é o melhor armazenamento de nuvem do mundo. Nela, só de você se registrar, você já começa com mil gigas de espaço de armazenamento, ou seja, um terabyte. E o melhor de tudo é que esse um terabyte é grátis. Só de você se registrar, você consegue e funciona em todos os dispositivos, tanto em PC como em celulares. Então, se você tá aí com o seu dispositivo lotado, essa é a sua melhor opção. Além disso, a Terabox também tem um programa de indicação, onde você pode ganhar dinheiro compartilhando arquivos. Mas enfim, eu vou deixar mais detalhes sobre a Terabox e o addon do vídeo aí na descrição ou nos comentários. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu tô aqui trazendo pra vocês uma nova atualização aqui da NarutoCraft. Bom, não é tão nova assim porque eu realmente demorei bastante até pro meu padrão aqui a trazer essa atualização. Mas como é NarutoCraft, eu não podia deixar de trazer mesmo que não seja tão recente assim. Estamos aqui com a NarutoCraft 6.5. Vou mostrar algumas coisas que veio dessa atualização. Não vou mostrar tudo, mas algumas coisas que eu achei interessante e ensinar vocês a como usar essas tais coisas. Então, é claro, já deixa seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito que vai ajudar demais o canal a chegar em 140 mil inscritos. Teve uma bugada aqui. Mas se inscreve aí, mano. A gente tá perto de chegar em 140 mil inscritos. E com a sua ajuda, eu sei que a gente consegue. Então, bora lá. Let's go! Mano, como vocês podem ver aqui, temos missões. Novo sisteminha de missão aqui. Particularmente, eu achei muito da hora esse sistema de missão. Temos missão de rank D, missão de rank C, missão de rank B e missão de rank B. Por enquanto, não tem o A. Mas enfim. Pra gente estar começando essas missões, temos que encontrar uma vila. E temos aqui uma vila de la montanha. Pode ser qualquer vila, mano. Contanto que você ache o... O vila de mendigo, né? Vamos tentar achar o vila de mendigo. Se a gente não achar, a gente invoca aqui vila de até achar o vila de mendigo. É, rapaziada. Eu acho que vou ter que invocar o bichão mesmo, hein? Não tô vendo nem village aqui nessa bagaça. Oxe, mó vila puleira, tá ligado? Mas também é o que você fez, né? Tô parecendo no Rio de Janeiro. Meu Deus. Meu Deus. Ouço villages morrendo. Cadê o village? Village estar a morrer. Village? Oh, meu Deus. Só tem gato na vila. Village gato, rapaziada. Já que não acha o village, então a gente vai fazer village. Esse aqui. Encontrei o village que eu quero. Basicamente é esse village aqui, ó. Esse village idiota aqui. E bom. Então a gente pega esse villagezinho. Você vai pra uma vila, procura esse village. Ou pelo menos espera até spawnar um. E enquanto vai spawnando aí villages, mano. Você vai procurar aqui. Você vai procurar, não. Você vai fazer alguma dessas bandanas. Pode ser qualquer tipo de bandana, tá ligado? Pode ser da aldeia da folha, da chuva, da névoa, da pedra e tudo mais. Eu falei errado, né? É névoa e nuvem. Nem tem da... Tem da chuva, né? Tem da chuva, assim. Chapeio. Não tem da chuva? Eu tô bugado? Enfim. Já faz tanto tempo que eu nasci no Naruto Shippuden que eu me perdi um pouco. A Craft Table mostra como vocês vão fazer essas bandanas aqui. Então acho que não tem necessidade de eu estar ensinando. Mas enfim. Aí você pega aqui. Você pode pegar qualquer uma delas, tá ligado? Vou pegar aqui a da névoa. E olha só. Clica aqui com o botão direito no village, né? E tem que ser aquele village aí em específico. Porque os outros não funcionam, mano. Os outros fazem trocas. Então você vai abrir só o menu de troca aqui dos villages. Por isso tem que ser o village aqui verde, tá? Então. A partir de agora. Esse village aqui. Ele vai poder estar te passando algumas missões. Então. Você vindo aqui. Com esse pergaminhozinho aqui. Você vem com a missão. E ele já vai te passar a missãozinha. Seu objetivo é simples. Vá até a floresta. E traga cinco maçãs frescas. Boa sorte, Shinobi. E essa foi a missão que ele fez pra mim. Então. Você vai lá na floresta. Vai catar aqui. Oxi. Oxi. Ah, tô congelando. Viu o zoom aqui. Tô pensando que que é isso, velho. Mas enfim. Como eu tava dizendo. Você vai ir lá na floresta, né? Caçar aqui as maçãs e tudo mais. Então. Tá aqui. Cinco maçãzinhas. Mano. O cara caiu. É sério isso? Oh. Mas pra um ninja tá muito burro, viu? Pra um ninja, bichão. Que falta inteligência. Enfim. Você vem aqui com o pergaminho na mão de novo. E realiza a missão. Agora a coisa importante aqui, mano. Pra você passar aqui pra missão de rank C. Você precisa fazer quatro missões de rank D. Não dá pra você simplesmente pular aqui pra rank C de uma vez. Não dá também pra pular pro rank B de uma vez. São quatro missões de cada rank. Assim que você fazer quatro missões de um rank, você vai simplesmente tá liberando aqui o próximo rank. Então é basicamente assim. Eu teria que fazer aqui, ó. Quatro missões do rank D pra pular pro rank C. Colete 20 sementes de trigo espalhados pelo campo. Boa sorte, Nob. Então a gente vem aqui, pega aqui as sementes, né? Que semente de trigo seria esta daqui. Então pronto. Peguei aqui. Lembrando, não é com a semente aqui na mão, tá? É com o pergaminho da missão. Aí sim você consegue realizar a missão. E ganhar ali um nivelzinho de XP. Aí vem aqui, pede outra missão. Queime madeiras. Tá. É basicamente pra conseguir carvão vegetal essa daqui. Então a gente vem aqui. Vou pegar aqui o carvãozinho. Obviamente você vai fazendo no sobrevivência, né? Hum. Nossa, inscrito não rouba não, rapaz. Vocês vão fazer aqui no sobrevivência e tudo mais. E eu tô fazendo aqui no cartil só pra mostrar pra vocês. Realizei a missão. E agora a última missão aqui seria... Seu objetivo é simples. Encontre um gato perdido. Beleza. Aí aqui é só a gente tá procurando uns gatos. Tinha uns gatos aqui. Tinha gato pra caramba até agora. Aqui, ó. E agora é só tá pegando o gatinho aqui com o pergaminho da missão na mão. Que ele vai virar essa espécie de ícone aqui de gato, velho. Aí você vem e traz aqui pra esse shinobi. E a missão foi realizada. A partir de agora eu já posso tá fazendo as missões de rank C. Se você tentar pular de uma vez, simplesmente não vai dar certo, mano. E também você pode cancelar aqui a missão. Mas isso vai te custar leves de XP. Basicamente, esses são o... Essas são as missões, né? Obviamente. Cada missão... Tem missão pra caramba, velho. Tem muita missão. A rank C, por exemplo, tem missão de combate. A rank B tem missão de combate também. Inclusive, essa daqui... Qual que foi a missão? Quer ver? Seu objetivo não é tão simples. Um grupo de... Oglins? Oglins? Eu não sei o que que é Oglins. Isso tá causando problemas para os exploradores do Nether. Derrote três deles. Boa sorte de novo. Ah tá, Oglins é o novo mob do Minecraft Lair. Não tão novo assim, né? Basicamente é os porcão. Então eu teria que ir pro Nether, mano. Já é uma missão muito difícil aí. Porque você tem que ter o portal do Nether já pra ir lá, né? No caso, eu vou cancelar essa missão. Bom, vamos ver aqui. Próxima missão. Seu objetivo é derrotar dez zumbis atrasando o cidadão. Ok. Ok. Basicamente, então eu teria que derrotar dez zumbizinhos. Ah, e lembrando. Essas missões de derrotar mobs, tanto da Adam quanto do Minecraft, tem que ser você a fazer. Se algum amigo seu te ajudar, a missão não vai contar. Então tem missão que isso aqui é muito específica. Por exemplo, lá derrote esses cinco zetsos. Vai spawnar cinco zetsos exatamente. E aí você tem que derrotar os cinco. Se algum amigo seu derrotar um por você, sua missão vai dar fracassada. Então você vai perder o level de XP e vai ter que recomeçar a missão. É... aí é um pouco complicado, né, mano? Mas basicamente é nesse sentido aí. É bem da hora a Adam, velho, ela tá com o sistema de missões bem legais. As missões, no geral, é só vocês estarem lendo que vocês vão conseguir entender como elas funcionam. Agora, bora conferir aqui algumas outras coisinhas. Teve aqui também, pelo que eu vi, um dashzinho adicionado. Só que no meu aqui eu tô jogando a versão 1.21.41. Não tá com a animaçãozinha que era pra ter, mano. Mas pode ser também porque eu não esteja com o clã. Eu vou pegar aqui o clã Otiha e... tá. Beleza, tô aqui com o clã Otiha. Vamos ver se agora eu consigo... Como é que era, mano? Não esqueci. Acho que era andando pra frente e dar dois pulos. Tipo isso, é... eu tô durão ainda, velho. Eu tô no estilo do Minecraft mesmo. Porque no vídeo do criador, que é o Melo, tem uma animaçãozinha. É, tem uma animaçãozinha no vídeo do criador. Pra mim aqui não tem. Não é bug de versão, porque eu tô na mesma versão que ele tava, tá ligado? E pode tá faltando alguma coisa pra mim. Teve algumas mudanças aqui de textura dos olhos também. Que eu quero tá conferindo aqui com vocês. Então vamos pegar aqui, ó. Alguns olhozinhos de... De ó, tiras. E olha só, mano. Agora os olhos estão bem maiores aqui. Estão combinando, né? Estão encaixando certinho no olho do player. No olho padrão de player do Minecraft. Mano, particularmente, eu achei muito bonito. Olha só. Dá pra ver que ele tá bem encaixado. Tem os olhos aqui, ó. Todos os olhos estão bem encaixados. Ó, o Susanão. Susanão brabo, filho. Susanão brabo. Essa árvore é muito boa, rapaziada. No geral, a árvore aqui é sensacional. E olha só. Vamos continuar olhando aqui os olhos. Porque realmente impressionante, né? Cara, eu tenho que tirar esse Susanão. Caraca, olha o combo. Cara, eu tinha esquecido. Até que tinha um combo aqui de Susanô. Vou esperar que acabe. Pior que acho que demora, hein, rapaziada. Demora pra caramba, bicho. Olha aí, mano. Olha só esse Rinnegan. Que coisa absurda, mano. Que coisa absurda. Tá muito bonito. Muito bonito. Eu, particularmente, amo essa addon. Acho ela muito divertida. Desde o início. Ó, Shinran Tensei. Acabei pegando o Shinran Tensei aqui. Mas, enfim. Como eu tava dizendo, desde as primeiras versões da Naruto Craft, eu jogo ela. Então, é muito nostálgico. Gosto muito das addos do Melo. O Rasengan, se eu não me engano, também teve uma diferençazinha. Olha só. Agora a gente fica aqui com o Rasenganzão na mão. E quando a gente usa ele, basicamente, vai tá lançando aí o player ou o mob pra longe, mano. Basicamente, é assim que se usa o Rasenganzão agora, ó. Usando aqui. E chega aqui no mob. Acabei, acabei. Acho que ela vai morrer. Provavelmente. Ela manda ela pra longe, mano. Muito da hora. Muito bom. Finalmente, né? Addonzinha de Naruto com Jutsus. Fico feliz que esteja crescendo cada vez mais. Esteja crescendo aos poucos. Panho de Leões. Acho que não mudou nada. O Shinoburitão, né? Panho de Leões aqui. Dos Ryugas. 8 Trigamas aqui. Acredito que também não tenha mudado nada. É, exatamente. Poderia ter uma animaçãozinha de golpes aqui, né? No 8 Trigamas. Mas, infelizmente, ainda não tem, né? Vamos ver se, quem sabe, algum dia no futuro venha animações de golpes aqui no 8 Trigamas. Temos aqui o Tigre do Amanhecer e o Gai Noturno também. Ó. Tem um Tigrezão do Amanhecer. Brabo. Basicamente, um golpe do sétimo portão. E tem aqui o Gai Noturno, né? Que seria um golpe aí do oitavo portão. Muito brabo também. Aqui são os ataques do Susan Rose e tudo mais. E, no geral, é isso daí, mano. Eu tô sentindo que eu tô esquecendo alguma coisa dessa atualização. Acredito que isso tenha a ver com o pergaminho de missões. Mas eu não tô lembrado, não. Mas, bom. O principal eu mostrei. Que foi as missões. Foi uma atualização focada aí nas missões, né, mano? Teve aí também essa alteraçãozinha de textura dos olhos. Mas, enfim. No geral, é isso aí. É uma addon muito boa. Recomendo que vocês joguem. Enfim. O download tá aí na descrição, caso vocês queiram. E é isso, mano. Muito obrigado esse vídeo até aqui. Caso você nunca tenha visto essa addon aqui. Eu já fiz diversos vídeos aqui ensinando a como jogar ela, tá? Por isso que eu não tô dando muita ênfase em como subir de nível, ganhar moda e tudo mais aqui. É porque eu já fiz diversas vezes mesmo. Então, é por isso que eu tô dando essa resumida. Mas, basicamente, é por level XP. Aqui no seu... No seu negócio de... Cadê? Isso aqui, ó. Ele vai falar aqui, ó. 10 níveis de XP para evoluir. Então, se você for um Ryuga, sobe de panela aí. 10 níveis de XP do Minecraft. Que você vai tá subindo aí o nível do seu Sharingan. Até chegar aí no Sharingan e tudo mais. Enfim. Já fiz vários vídeos ensinando. Caso você queira, pesquisa aí no canal. Que vai ter addons da Naruto Craft, tá? É isso. Muito obrigado esse vídeo até aqui. Um forte abraço e fui! Tchau!